A gente já foi comprar o notebook da dona Jaque Até que enfim, depois de muita pechincha Tô contra a luz, não dá pra te ver direito Mas deixa eu ver assim Ah, sim, dá pra ver melhor Depois de muita pechincha, eu pedi brinde em inglês Que eu nem sabia como falar E o atendente era cute, so cute Handsome Nossa, ele é muito lindo Pena que não deu pra tirar a foto A gente tá no Bryant Park Olha que show, gente Você tá sentada na grama Tem uma pessoa dançando Vamos ver Não dá pra ver direito Isso aí no Brasil seria muito gay É, aqui deve ser gay também Eu não sei Olha que coisa mais linda Olha a fonte Ah, a fonte lá Muito lindo Tô me sentindo assim Uma atriz de TV Estamos, estamos Opa Muito lindo Muito lindo Acho que amanhã vai chover Lembra que história que amanhã vai chover? Ah, nós estamos mortas e cansadas Mas vale a pena, né? Aqui tudo vale a pena Aqui é tudo bom, tudo grande Bom, as pessoas são simpáticas, educadas É E...entendem o meu português É, é verdade Eles entendem, mesmo que a gente não saiba falar alguma coisa Eles entendem a gente A gente se vira E a gente também aprende, né? A gente sempre acha alguém que fala português É, no busbay agora A gente tava falando que o cara lá E de repente eu sabia que A gente tava falando que isso aqui perguntou pra gente Perguntar um negócio pro... Pro atendente Ok Chega de filme Senão o salão, coitado do meu computador Vai ficar trem pesado Bye bye